Abre o Senhor Jesus, igreja! Amém! Glória a Jesus! É um motivo de alegria quando eu estou aqui com Deus, vivendo o nosso pastor Ivan, Ivan Gassi, que é uma vez que a gente conhece há muitos anos, alguns irmãos aqui conhecidos dessa casa, no nome do Senhor neste lugar, amém? E para mim é um privilégio poder louvar o Senhor aqui neste lugar e eu quero adorar o Senhor com uma canção que diz que o Senhor é imutável, aleluia! O mesmo Deus da vida que operou no passado, opera nos dias de hoje porque Ele é o Deus imutável, aleluia! E eu quero louvar o Senhor Todo-Poderoso e quero que você acabe o Senhor juntamente com o Senhor, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! O ventinho, o tibrão e o amarelo Os raios que tu já fiz Sou eu quem faço o cheiro da tardidão Quando eu piso até a terra da bala Estou presente hoje em ponto grande Estou aqui Aqui para dizer Que sou grande, sou eu, quero o som e a bala E ninguém sabe, vou no pé, sou a força do meu braço Vou dentro, dentro da morada Me faça o meu marinho E te salvou a mim E te casou o nome de mim E eu não sou de levar, de estar no meu braço Hoje eu sou do meu Deus, amém, ganho a bala Quando eu piso até o meu Deus, eu sou eu calculado Eu não pudei, eu não darei Porque eu sou imunável Estou presente hoje em ponto grande Aleluia, agora Perdeu-nos, aleluia Sou eu quem faço o cheiro da tardidão Quando eu piso até a terra da bala Estou presente hoje em ponto grande Eu estou aqui Aqui para dizer Que sou grande, sou eu, quero o som e a bala E ninguém sabe, vou no pé, sou a força do meu braço Eu venho dentro da morada Eu venho dentro da morada E se for volta aqui, deixa o estado do meu Deus, amém, ganho a bala E eu não sou de levar, de estar no meu braço Eu venho dentro da dança E se posso até o meu braço Eu venho dentro da morada E se for volta, eu venho dentro da morada E se for volta, eu venho dentro da morada E se for volta, eu venho dentro da morada O meu herói doce, meu Deus, não tô aqui É assim no céu, enquanto eu estou aqui Aqui para dizer que o sombra do som é terra Eu sou enrabalada, que ninguém sabe quando quer A nossa vida, eu entro dentro da formada O pastor do mar e me se soporta A igreja, a sua mão no dia e me E eu não sou liberdade, não é quando eu tava Eu deixo ali na festa, que eu tenho uma batada O meu herói é tão invenso É da outra hora, eu não vou nem, eu entro dentro da lei Porque eu sou inundável Eu sou inundável Eu sou inundável Eu sou inundável A falta do meu ser inundável Glória a Deus